Quero saudar a você que me acompanha todos os dias no Santo do Dia. Hoje, dia 16 de maio, a igreja celebra a memória litúrgica de São Simão Stock. Simão, ele nasceu no ano de 1165, no castelo de sua família, na cidade de Kent, na Inglaterra. Filho do governador de Kent, era parente da realeza inglesa. A sua família cristã e cheia de fé, deu a ele a melhor formação religiosa, intelectual e humana. Inteligente e disciplinado, Simão estudou no famoso colégio de Oxford, desde quanto tinha sete anos. Os estudos e o desejo da família levavam Simão para uma vida de sucesso social glorioso. Porém, o que ele desejava em seu coração era estar a serviço de Deus. Tendo apenas 12 anos, Simão saiu do castelo da família e foi viver uma vida de eremita. Para sua nova morada, encontrou um oco de um velho e grande carvalho na floresta vizinha de Oxford. A notícia do adolescente eremita espalhou-se rapidamente e o povo passou a chamá-lo de Simão Stock, por causa da sua casa no Carvalho Oco. Ali, Simão viveu durante 20 anos, dedicado à oração, à contemplação e à penitência. Certa noite, Simão teve um sonho com a Virgem Maria. No sonho, a Virgem lhe disse para unir-se aos monges que viriam do mosteiro de Monte Carmelo. Nossa Senhora lhe falava da Ordem dos Carmelitas, a primeira fundada em homenagem a ela e uma das mais antigas da igreja. Simão não compreendeu perfeitamente tal sonho, mas obedeceu. Retornou ao castelo e voltou a estudar. Formou-se teólogo e foi ordenado padre. Enquanto esperava, na fé, que os monges prometidos chegassem, padre Simão Stock percorria as aldeias da região, fazendo visitas aos doentes e aos pobres, evangelizando o povo. No ano de 1213, finalmente os carmelitas chegaram às terras da Inglaterra. Assim, padre Simão Stock pôde regressar na Ordem dos Carmelitas. Depois de dois anos, por causa de suas virtudes, capacidades e amor à ordem, os irmãos o nomearam colaborador na direção da ordem. Pouco tempo depois, em 1216, ele foi eleito vigário-geral de todas as províncias carmelitas da Europa. A ordem carmelita passava por um período muito difícil e chegou a ser quase extinta. Outras ordens religiosas os perseguiam. Diante disso, o prior-geral Simão Stock enviou emissários ao papa de então, chamado Honório III. Estes tinham a missão de informá-lo sobre a situação difícil da ordem e pedir a proteção do Santo Padre. Ao mesmo tempo, Simão convocou a todos os carmelitas pedindo que rezassem a Nossa Senhora pelas intenções urgentes da ordem. Eles deveriam fazer isso até que chegasse a resposta do papa. A primeira resposta não veio do papa, veio de Nossa Senhora. São Simão, estando em oração profunda, teve uma visão de Nossa Senhora do Carmo, rodeada de anjos. Ela mostrou a ele o santo escapulário da ordem e ele, carmelita, disse-lhe, ou melhor, Nossa Senhora disse para ele, Este será o privilégio para ti e todos os carmelitas, quem morrer vestindo-o se salvará. A Virgem mandou que ele o distribuísse aos monges a ordem, para que eles fossem tranquilizados. Conforme a tradição carmelita, tal aparição aconteceu no dia 16 de julho de 1251. A resposta do papa chegou sete meses depois, numa carta com data de 13 de janeiro de 1252, Na carta, o papa declarou que a existência da ordem carmelita era legal e, além disso, autorizava os carmelitas a continuarem com a criação de mosteiros pela Europa. Depois disso, São Simão Stock promoveu uma grande mudança estrutural na ordem, esta de forma de vida monástica oriental para a forma vivida no ocidente, dos frades mendicantes ou evangelizadores chamados apostólicos. A devoção ao santo escapulário rapidamente se difundiu por toda a cristandade, do ocidente ao oriente. Desde o início, ele foi tido como sinal da proteção de Nossa Senhora, bem como do esforço próprio em seguir a Jesus Cristo. Simão Stock faleceu quando tinha quase 100 anos de idade. Era o dia 16 de maio de 1265. Ele estava, então, no mosteiro da cidade de Bordeaux, na França. Lá, ele foi sepultado. A celebração litúrgica de São Simão Stock foi instituída oficialmente pela igreja no dia da sua morte. São Simão Stock, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto